Fala galera, aqui é o Claudio do canal Serroba Linux Brasil. Hoje estou trazendo notícias de Linux da última semana, do dia 12 a 18 de março. Notícias relacionadas a desktop, você que usa o seu desktop para uso completo e também para jogar. Bom, vamos começar, né? Quero falar da Canonical, que estenderá o suporte de segurança do Ubuntu 12.04 para usuários pagantes. Principalmente a maioria instalado em servidores. Que não costumam migrar para novas versões. Que simplesmente o sistema está funcionando, então eles não pensam em partir para a próxima. O suporte oficialmente vai até 28 de abril de 2017. Mas adquirindo o suporte ESM, Extended Security Maintenance, se prolongará um pouquinho mais. Até todos serem incentivados a migrar para novas versões. 14.04, 16.04. E o Ubuntu 12.04 foi o primeiro LTS. Ou seja, uma data histórica para o Linux, para a Canonical e também para o Ubuntu. Uma curiosidade galera, o próximo Ubuntu 17.04, ele vai ter o nome de um lixo com a letra Z. E ao longo do tempo ele foi atualizando. Por exemplo, o anterior era X e agora é Z. Tá. Aliás, mento. Y e agora é Z. Acabou. Ou seja, eles devem voltar para a letra A. Quer dizer, acho que o Ubuntu nunca teve letra A no nome, né? Mas acho que a próxima versão vai ter A. Digam aí qual... Apostem em qual bicho que eles vão usar dessa vez. Lembrando que eles sempre usam o nome do bicho em inglês. Então dá uma olhada aí no dicionário de bichos em inglês. E diz pra gente qual bicho que vocês acham que eles vão usar. Valeu? Bom, vamos continuar. Manjaro 17, né? Foi lançado. E eu recomendo pra quem gosta de distros, Holy Release. É, aquelas distros que recebem as últimas atualizações dos drivers, dos programas, né? E que a comunidade lança. E esses drives ou aplicações mais atualizadas não são realmente estáveis. Mas você é hardcore e você não liga pra isso. Então, instale o Manjaro. Tem muitos pacotes, inclusive, estáveis, né? Se você quiser usar o sistema de forma estável, também vale a pena. E eu vou deixar o link na descrição. Pra você ou atualizar, ou baixar a imagem ISO, ou conhecer mais e tal. Recomendo, inclusive, o kernel 4.10. Que é uma das últimas versões estáveis. O kernel vale a pena você usar a versão estável. Pra você não ter problema. Bom, agora eu vou falar do Linux Mint, né? Versão Debian 2. Batsy. É o Linux Mint batizado em Debian. Também foi lançado. E vale muito a pena ser usado por usuários do Mint que odeiam a forma como o Ubuntu e a Canonical trabalham. Mint baseado no Debian você encontra na mesma página do projeto linuxmint.com, na seção Download. Vou deixar o link na descrição da imagem ISO que se encontra no site da Universidade do Paraná. Bom, agora duas notícias sobre a AMD. A primeira é que ela anunciou os processadores Ryzen 5 pra abril. Os novos processadores fodões e baratos. Versão 4 núcleos e 6 núcleos. Outra coisa sobre a AMD é que o Drive de Vídeo, AMD, GPU e o ATI foram atualizados na última semana e comportam todas as placas de vídeo que usam os módulos R600, Radeon e AMD GPU. trazendo consigo o Tier Free, que você pode habilitar através do xorg.conf, na pasta etc.x11.xorg.conf.d. Pra quem acompanha o canal já sabe mais ou menos o que é isso. Quem não souber, com o tempo, vocês vão sabendo mais ou menos como que configura o Tier Free. O Drive Radeon já tinha essa possibilidade, né? Mas o AMD GPU não. Parece que agora ele tá tendo essa função. Com o tempo eu vou testar e vou ver se realmente isso é verdade. É só notícia. E Glamour, que é o renderizador em 2D, teoricamente também em 3D, ele está renderizando por padrão agora. Por que ele tá renderizando por padrão? Porque ele se mostrou muito eficiente em gráficos com esses drivers e placas da AMD. Outra coisa foi implantado no código raiz de mesa, OpenGL, em 3D, ou seja, um gás a mais pra performance de jogos no Linux, usando o Drive Open da AMD, o AMD GPU. Bom, por enquanto em placas AMD, né? Mas quem sabe daqui a um tempo as placas em tal também receberão e as NVIDIA com o Drive Novo Real também. Essa nova implantação, por enquanto, afetará bem jogos que já trabalham com OpenGL 3.3. Os que sempre precisaram de OpenGL 4.0 pra cima não terão tantas diferenças por enquanto. Os desenvolvedores estão trabalhando pra melhorar a performance na maioria. Vai ficar bonito, hein? O Triddle trabalha com multiprocessamento. Eu acho que tô pensando até em reativar minha playlist do Drive AMD GPU pra testar essa nova funcionalidade quando ela tiver disponível. Então, aguardem aí. Sobre jogos agora, galera, só pra vocês saberem. CSGO com mapa novo. Canals. Counter Strike Global Offensive com um novo mapa. E a cada atualização do jogo que eu tenho visualizado, o visual fica mais bonito. Bom, sobre Deus Ex Mankind Divided. A DLC, a Criminal Past, a última que saiu, acabou de ser portada pra Linux. Se você quiser adquirir, tá bem barata. Mas aguarda uma promoção pra ficar muito melhor. Só pra vocês saberem que quem portou tanto o jogo quanto as DLCs desse jogo foi a empresa Feral Delícia Interactive. Tá? Então, vale muito a pena aí. Pra finalizar, galera, quero falar de um jogo chamado Arm Cold War Assault. Não tenho noticiado muito porte de Linux de jogos não muito cotados, mas esse jogo não muito novo, porém um bom jogo. Ele foi portado pra Linux e Mac em páginas separadas da versão do Windows na Steam. Ou seja, quem tem a versão pra Windows não vai poder jogar no Linux. Vai ter que comprar a versão pra Linux e Mac se quiser. Pra um jogo antigo como esse, é até compreensível. Muitos que compraram pra Windows, já jogaram e rejogaram. E não vão querer jogar no Linux, né? Não vão partir pro Linux pra querer jogar esse jogo. Ou se as pessoas partiram pro Linux, esse jogo não vai fazer muita diferença na vida delas. Porque é um jogo um pouquinho antigo. Esse jogo, esse porte vai servir pra quem quer conhecer o jogo, né? O usuário de Linux e Mac que queira começar do zero o jogo. É uma notícia meio inusitada, né? Porém, compreensível se pensarmos pro lado financeiro dos desenvolvedores, né? E pra empresa que fez o porte. É isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês. Até semana que vem. Valeu!